Homo sapiens, de comedor de carniça, a conquistador do universo, e de jardias, de vasconcelos, de um comedor de carniça, cheia de bactérias e vírus, a genialidade pós-contemporânea, a história do Homo sapiens, de prossímios a antropoides, o surgimento dos pungídeos, grandes macacos aos hominídeos, por volta de dois milhões de anos, surgiram várias espécies de hominídeos, das quais apenas sobreviveu o Homo erétos, evoluindo para o Homo sapiens, exatamente com o mesmo DNA do chimpanzé, como aconteceu a mais fascinante história da evolução do mundo animal. Um grupo de primatas desceu a savana, não conseguindo voltar à floresta. Portanto, os primatas tiveram de alimentar de carniça, podre, para sobreviver, carne cheia de vírus e bactérias. Ameaçados por animais devoradores, ergueram a cabeça para ver à distância os seus comedores. O esforço permanente e a adaptação, transformaram em bípedes. Com a cabeça sobreposta ao pescoço, surgiram as cordas vocais, produzindo o som, evoluindo para a linguagem. responsável pelo nascimento do Homo sapiens. Portanto, se não fosse a savana, se não existisse carniça, não seria possível, no processo evolutivo das espécies, a origem do Homo sapiens. Entretanto, como o Homo sapiens, chegou ao mundo pós-contemporâneo, de comedor de carniça, a explorador do universo. Tudo pelo fato da linguagem ter evoluída para a cognição construída. O desejo do homem de entender o mundo e, a si mesmo, um longo caminho construído há milhares de séculos. A existência do DNA único, as diversidades das espécies. do primata ao homo habilis, Eretos ao sapiens, a nossa linha genealógica, remontando ao DNA primeiro, célula mater de todas as origens. Portanto, dissime-os ao gênero Homo, uma infância perturbadora de comedores de carniça, Aos embalsamadores de corpos no Egito, quando nasceu a química como ciência. De Aristóteles a Foucault, a grande história da filosofia, como fundamento de todas as ciências. Anteriormente, os pré-socráticos da Física Aristotélica a Galileu, passando por Newton, da Física Clássica a Física Contemporânea a Pós-Contemporânea. A Teoria da Relatividade de Einstein. A Física Côntica de Heisenberg, fundamentada no princípio da incerteza. Anteriormente, a nova química desenvolvida por Lavoisier, o fundamento da química moderna. O desenvolvimento do método indutivo empírico, a construção da fenomenologia, como fundamento das múltiplas hermenêuticas. Hoje, o homem, este ser exuberante, conquistador dos múltiplos mundos paralelos, nasceu e evoluiu por ter alimentado de carniça podre, resto de carne recusada por animais caçadores, portanto, de comedores de carniça, a grande genialidade. Entretanto, parte significativa da humanidade, ainda na idade da pedra, acreditem em Deus, céu, inferno, alma, e que o neoliberalismo, o caminho político para a solução da pobreza. Homens que recusaram trilhar o caminho da ciência e de jardias de Vasconcelos. Amém.